Quem não ouviu falar no alto do Zé Dupinho? Estamos aqui na comunidade do alto do Zé Dupinho, no bairro de Casa Amarela, zona norte do Recife. É uma comunidade conhecida pela causa das suas manifestações culturais, como Maracatu, Afoxé, Caboclinho e as bandas de robs aqui. E um dos meios de comunicações para divulgar toda essa cultura localizada aqui no bairro é a rádio alto-falante. Vamos conhecer ela. Como vocês podem ver, a rádio comunitária alto-falante fica localizada no mercado público do Zé Dupinho. Então vamos falar com o Guilherme agora dos locutores da rádio. Rádio Comunitária Alto-Falante, serviço de utilidade pública, social e cultural. Rádio alto-falante é uma rádio difusora, rádio de poste, de caixinha de poste, diretamente na comunidade. Ela não é do IDAIL, não é FM, ela é comunitária, como rádio comunitária difusora. E a gente faz um trabalho direcionado à locução comunitária, divulga tudo que for da nossa comunidade e adjacências, fala do posto de saúde, a programação do posto de saúde, a programação do colégio. A partir de hoje, no posto de saúde da nossa comunidade vai ter teste do pezinho. E também é isso aí, amigo. Vamos lá, seja um mosqueteiro, mate a dengue. A gente vai agora com o Tassiso, repórter de rua, mostrar como é que a rádio comunitária alto-falante funciona. É isso aí, Leonardo. Como você falou, a rádio funciona desse jeito, com caixinhas espalhadas por praças e ruas da comunidade do Zé Dupinho. Ao todo, são 13 e aqui não precisa sintonizar no IDAIL. Só basta sentar na praça, no banco da praça e ouvir a programação da rádio alto-falante. É isso aí. É uma rádio que divulga o que o Aldo Zé Dupinho tem de bom e do melhor. Eu acho boa porque ela traz a comunicação na comunidade, né? Mostra pra comunidade que ela tem voz ativa e na procura dos seus direitos. Rádio comunitária alto-falante, serviço de identidade pública, social e cultural.